Ah! 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 Meu, você tá passando mal? O que que foi, moça? Pra que ficar gemendo desse jeito? Ah! Tô malhando! Tá malhando ou tá? Tô malhando! Você não geme, não? Ah! 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 Vamos rir! Vamos rir! Ah! 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 Agora dois! Olha lá! Agora! Não sei. Ah! Ai! Ah! 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 O que foi, moça? Tá dando risada de mim? O que foi? Vocês estão rindo aí? Pode deixar conversando. Ah! 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 Tá bom, né? Muito! Quente! Muito quente! Ah!